Tô tranquilão, tá lazer, tô cheirosão nos traje, dia de baile é assim, Jack de maçambê A vida é luta com obter, disciplina humildade, na mesa é balde de gin, Jack de maçambê Que ela se interessa que eu tô de Nike, escondendo a peça e essa sapeca Hoje tá caçando e se a chave acende o farol da meca Eu nem ligar na vela, já interpreta que hoje tem festa, dia de baile Agora nós não tem, pode procurar, só colocar, então ela gosta assim, faz a posição que eu vou colocar É que eu matei a charada do que ela quer, joga essa bunda pro alto na ponta do pé Posso ser o melhor vestido e tirar se quiser, hoje eu vou só fazer seu desejo de mulher É que eu matei a charada do que ela quer